Rebosso do céu Salve, meu amor Eu pego nos chamos Tua vontade cheia a ver Se você for orar, pode orar, Inês Põe a mão em você Você é o Senhor E através das suas mãos E através das suas vidas E nas suas vidas E você pode desligar Com a mão de oração Põe as mãos e essa pessoa vai ser curada Ela vai voltar para as suas vidas Vejo o céu e o céu O Pai nosso do céu Santo é o teu amor Teu medo Forçamos Que a vontade Seja feita Na terra Como é O céu Deixa o céu Descer A terra Como é O céu Deixa o céu O céu É É É É O céu É É É Deus é o rei do teu, poder tua, é a glória pra sempre, amém, Deus é o rei do teu, poder tua, é a glória pra sempre, amém. Deus é o rei do teu, poder tua, é a glória pra sempre, amém, Deus é o rei do teu, poder tua, é a glória pra sempre, amém. Deus é o rei do teu, 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 amém. Deixa o céu descer Deixa o céu descer Deixa o céu descer E o nosso coração tem que dar um abraço bem ao seu leite E o céu desceu na casa mesmo, na família tem E o céu desceu na bolha sobre a vida tem E o Jair está dando a saúde tem E o Jair está dando a mente dele Porque ele vem aqui nessa noite Os pensamentos estão tocando, trabalhando É o poder de voar É a sua glória pra sempre Deus é o reino É o poder de voar É a sua glória pra sempre Escute uma coisa, querido Escute uma coisa Dá um pouquinho de som aqui no microfone Por favor Eu não sou pregador Mas deixa eu falar algo pra você Essa semana Meu irmão Meu irmão foi trabalhar Como qualquer outro dia Como qualquer outro dia E não tinha carro O carro entrou pra dentro Amassou feio A pancada Quem quer filme na rocha Ele não tem medo de morrer Não tem medo de morrer A igreja A igreja é assim A igreja Eu não tem medo de morrer Não tem medo de morrer O que que você tá fazendo O que você tá fazendo aqui? Esse lugar não é pra você Tenho algo a mais contigo Deus tem um plano melhor pra você, querido É aặ 니 se suggestions Deixa eu sende Deixa eu sende Deixa eu se tende Deixa eu sur